Olá queridos, bom dia! Um feliz dia dos pais hoje, que tenha muitos abraços por aí, alegrias, gratidão no coração, muito amor e respeito e que você seja feliz recebendo essa bênção de ser pai, viu aí, você que me ouve. Hoje nossa história está falando de um pai, um pai que é o pai da Marli Eliseth Ritterheim, o pai dela se chama Orlando e ele se casou com a Eda, só que ele ficou muito doente devido a um linfoma de Hodgkin. Naqueles dias, quando ele ficou doente há muito tempo atrás, não tinha, aliás, um tratamento para esse tipo de câncer fatal, então eles oraram muito e sabe, o pai dela tinha sempre o desejo de se tornar um pastor, mas como é que esse desejo poderia ser possível agora? Enfim, depois de 40 dias com muita febre no hospital, ali ao lado da sua esposa, Deus operou um milagre, Deus concedeu uma restauração completa para esse homem que ele viveu até os 96 anos e ele conseguia ler sem óculos. Se Deus não tivesse curado o pai da Marli, ela não teria nascido, não teria visto uma vida, uma vida exemplar que aquele homem teve como pastor, como professor, como filósofo e escritor. Ele não teria se tornado um reitor de faculdade, não teria construído uma escola de ensino fundamental e nem escrito tantos livros como escreveu. Ele tinha alguns hobbies, que era cuidar de orquídeas, peixes, colecionar selos e moedas. A casa deles era incrível, né? Cheia de coisas interessantes para se crescer ali através de muita educação, uma educação cheia de alegria, de liberdade e de amor. Sabe, Deus planeja para cada um de nós alguma coisa muito boa e isso ele faz desde que a gente está no ventre de nossa mãe. E se a gente permitir que ele nos guie, nos use, ele vai garantir sim que o seu plano para nós seja cumprido, porque os planos dele são sempre melhores e maiores do que o nosso. Quando a Marli fala do pai dela e quando a gente se lembra também da nossa casa, a gente tem algumas memórias de frases que são ditas, não é? E ela se lembra muito bem de algumas. Ele dizia assim, olha, a família que ora unida, permanece unida. Outra frase que o pai dela, o Orlando, falava era assim, olha, a família que gosta de se divertir, permanece unida. Uma frase muito sábia também que ele dizia, cuidado com suas palavras em público e em casa, cuidado com seu temperamento. Cuide de seus pensamentos. Nossa, que conselhos sábios, não é? Realmente conselhos para a vida, para ela e para nós também. Depois de 60 anos trabalhando para Deus, esse homem se aposentou aos 80. E olha, foi um exemplo de excelência como pai, como esposo, como educador, como líder. Ele era manso, cortês, era um homem íntegro. Um intelecto gagoçado até os últimos momentos de sua vida. Ele como professor de física e matemática e que tinha se formado com muitas honrarias no mestrado. Esse homem foi um milagre de Deus. Assim como Moisés, que foi um grande líder de Deus, ele conseguiu completar as tarefas que Deus tinha dado para ele. O propósito que Deus tinha dado para a sua vida. E você, já descobriu o seu propósito? Se você é pai, então você tem um propósito de vida como pai. Viva essa paternidade da maneira como Deus deseja que você viva. E que todos nós possamos viver pelas sábias e instruções do nosso pai maior, que estão registradas na sua palavra, a Bíblia Sagrada. E assim, queridos, tenho certeza que nós vamos viver propósitos incríveis aqui e na eternidade. Um ótimo dia e até amanhã. Tchau!